Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Lion da Central e agora vou contar pra vocês as últimas notícias do mundo dos games. Bora lá então? O aniversário de Rocket League está chegando, mas quem comemora sempre é o player. A Pisonics revelou um trailer com muitas novidades que chegaram ao game ontem e o melhor de tudo é de graça. Além dos conteúdos que já mencionamos anteriormente baseados na série Rick and Morty, o game também terá novas músicas, carros, atualização para mudar o som do motor do veículo, explosões de gol, trilhas e um novo estádio inédito. Portanto, fiquem ligados no Rocket League. O Uriço Azul mais querido do mundo dos games dá para ganhar mais dois novos títulos, sendo ambos bem promissores, o que não vem sendo tão comum para o personagem. Porém, um ponto interessante que deve ser observado é que será a recepção do público quanto ao lançamento dos jogos que irão auxiliar o nortear do futuro da franquia. O chefe da Sonic Team, Takashi Lizuka, revelou que os fãs dos jogos 2D do personagem são o público-alvo de Sonic Mania, que é diferente de Sonic Forces. Nas últimas décadas, Sonic tem tentado atrair outros públicos, entre crianças e adultos. Sonic Forces tem essa mesma temática, o que significa que ele terá uma quantidade maior de personagens que sabemos que as crianças gostam, mesmo que os outros fãs não se empolguem tanto com isso. Takashi disse, Sonic Mania é uma nova abordagem, e foca principalmente em seus fãs de 2D, então não sabemos se ele será mesmo aceito de forma positiva no mercado. Vamos descobrir somente depois que o jogo for lançado, só aí que decidiremos sobre novos títulos e o futuro da franquia de acordo com a reação do público. Sonic Mania tem previsão de lançamento para 15 de agosto de 2017 para o Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Sonic Forces ainda não tem data anunciada, mas está previsto para o final deste ano. Você provavelmente já ouviu falar deste game, já que ele vem trazendo ao mundo dos games uma ideia para a laje inovadora. Cuphead é um jogo linear que traz de forma peculiar uma trama feita totalmente à mão, exatamente como nos anos 30. Esse jogo acabou virando polêmica nos últimos dias por o conter linhas cômicas e infantis, porém que mostra uma gameplay com batalhas bem brutais e um tom maníaco. Com certeza todos estão curiosos sobre o game, mas para quem joga em console da Sony pode sentar e chorar. Cuphead será um exclusivo da Microsoft, o que significa que quem joga Playstation 4 se não vai rolar. Os desenvolvedores afirmaram estar com problemas com a empresa em relação ao game, e claro, a Microsoft aparentemente tem se aproveitado e tentado fazer com que o game seja exclusivo para seu console. Os amiguinhos da Sony não terão as aventuras com as cabecias de caneca. É uma pena. Uma novidade curiosa sobre o Mario Odyssey foi anunciada, que é que ele não terá aquela tela de game over. Contudo, o sistema vai mudar o modo cada vez que o player morre. Ele perde 10 moedas, e mesmo que o número chegue a zero, nada acontecerá. Os produtores revelaram na E3 que o jogo irá permitir que o player fique vagando entre os senos pelo tempo que desejar, e isso fazia perder o sentido da ideia de vidas. Então, Mario se tornou... Imorrível? Os fãs de Halo andam agonizando diante a falta de novidades que a Microsoft e a 343 Endorses têm dado, mas parece que isso vai mudar ainda essa semana. Ao menos foi o que sugeriu Frank O'Connor, diretor de desenvolvimento da série. Em uma postagem no Twitter, ele mencionou algo um tanto quanto enigmático e sugestivo. Essa será uma boa semana para quem é fã de Halo, e uma boa semana de churrasco para mim. É bom aproveitar que nessa semana irá ocorrer o RTX Austin 2017, entre 7 e 9 de julho no Texas, Estados Unidos. É provável que a novidade sobre Halo seja anunciada lá, mas o que exatamente esse tweet quer dizer continua sendo um grande mistério. Um dos pontos mais divertidos de Destiny continuam ser os seus riots, para fornecer uma experiência mais diferente aos players. Porém, até o momento, a Band continua mantendo o mistério sobre esse tipo de atividade que deve ser contida no Destiny 2. Luke Smith, diretor do game, não revelou o que o seu time vem preparando, mas parece acreditar que os fãs irão ficar bem satisfeitos com o resultado. Segundo o diretor, a Raids 5 é sobre construir um mundo que você acredita que é real, e é diferente de tudo que já foi feito. O envolvimento de Smith sobre Raids é bem notório, já que antes de assumir como um dos principais nomes por trás de Destiny, ele foi responsável por dar vida a Vault of Glass, do primeiro Destiny. Apesar de afastado de sua antiga função, ele continua trabalhando em todas as Raids temáticas que o game teve em suas DLCs, sendo cada uma delas um foco diferente. Se levarmos esse histórico em consideração, certamente os fãs não irão ficar desapontados. É, a cena competitiva para o Overwatch não tem sido mole não, mas uma equipe de peso optou por deixar esse cenário. A Evil Genesis anunciou que não irá mais manter uma equipe dedicada ao FPS que tanto adoramos. Segundo a companhia, não é o jogo em si, mas é a falta de coesão dentro da equipe. Após um papinho camarada, a entidade optou que não estava sendo muito adequada para a equipe permanecer em suas atividades. A Evil Genesis também afirmou que apesar de não estar explorando a cena competitiva de Overwatch, ainda não desistiu completamente da ideia. Completou alegando que continuará de olho no desenvolvimento da cena. O que deixa a coisa preocupante é o fato do ocorrido ter acontecido bem quando nomes como Fanatic, Splice, Teendignitas e até Ninjas in Pajamas optaram por deixar o game de lado. Tudo indica que o problema foi a própria Overwatch League, que já teve várias acusações de impor um valor muito alto de entrada. Será que o evento vai moer, gente? Fique de olho. Gears of War 4 foi um lançamento do ano passado, mas o jogo ainda continua ganhando atualizações constantes devido ao seu multiplayer. Dessa vez, a atualização de julho irá trazer muito mais conteúdo e eventos, além também de incluir um novo mapa em Gears of War Original. A atualização inclui dois novos mapas, um evento chamado Raven Dawn 24x7 e outro evento exclusivo para o modo do jogo Horda. O mapa de Gears of War 1 será Raven Dawn, mas também será um novo cenário, chamado Reclaims Wildfire, e também haverá duas novas skins. Ainda, entretanto, não há data de lançamento do conteúdo. Para quem joga e acompanha Grand Theft Auto V, já está sabendo que faz um tempinho que a equipe estava tentando trazer uma modificação com o nome de Liberty City para GTA V, que é basicamente trazer as cidades de outros títulos a série de jogos. Mas, como nem tudo são flores, a nova política de mods fez com que essa aguardada atualização acabasse sendo cancelada. Depois da Take-Two proibir a plataforma Open IV de mods no jogo, acabou virando uma grande novela que deixou os fãs um tanto quanto bem desgostosos. A equipe por trás de Liberty City e GTA V afirmou que foi um aviso dado de que a modificação infringe a cegra de mod no jogo. Apesar de não terem especificado qual era o erro, é bem provável que se trata da política da Rockstar em não permitir que o conteúdo de outras IPs chegue ao game, ainda que seja da própria Rockstar mesmo. A equipe alega que independente do cancelamento de Liberty City e GTA V, ele irá continuar a produzir o conteúdo com a Open IV. Parece que o anime de Castlevania não é o suficiente para a Netflix. Eddie Sankar, o produtor do anime Vampiresco, fez um anúncio de que está começando a produzir mais um projeto de animação japonesa de um outro game. A franquia do projeto é nada mais, nada menos que Assassin's Creed. Sankar informou em seu Facebook que está muito feliz em anunciar este projeto e postou. Eu joguei o primeiro Assassin's Creed logo quando me mudei para Los Angeles para perseguir meus sonhos. Eu não conhecia ninguém naquela época e nunca imaginaria que um dia a Ubisoft iria me chamar para este projeto. O produtor diz que nunca imaginava que o levariam para o mundo da franquia Assassin's Creed para criar uma trama original como um anime. Ainda não há muitos detalhes sobre a data de estreia, estúdio e animação ou elenco. A única informação é que a Netflix, em breve, trará Assassin's Creed como uma animação exclusiva. Recentemente, um vídeo produzido por próprios membros da central, vulgo eu, Lion, que continha o teaser Fanmade Overwatch como um seriado da Netflix, teve diversas acusações e algumas situações um tanto quanto... peculiares. Vim por meio deste vídeo explicar um pouco sobre este caso. A acusação número 1 é que é um clickbait. Querido, está escrito Fanmade no título. Logo, não é clickbait. Então vamos parar de mimimi sobre isso e ler a porcaria do título, beleza? A acusação número 2 é... Nossa, que feio central. Vocês estão roubando o vídeo do canal Lion Man Page. Meu filho, se o nome ridiculamente auto-explicativo do canal já não te diz de quem é este vídeo, eu acredito que você precise revisar um pouco as interpretações de textos e nomes. Lion Man Page. Monique é Lion. Será que você conseguiu entender? Eu tento desenhar pra você. A acusação número 3 é... Uma central, você postou este vídeo já faz uns meses. Pessoal, o vídeo anterior era um trailer de conteúdo cinemático, era um trailer de um filme e este é um trailer de seriado nos moldes da Netflix. Ou seja, ele tem outra pegada, entendeu? Agora, sobre a situação peculiar que eu tentei comentar anteriormente, foi que eu tentei compartilhar o meu vídeo no Reddit. Porém, eles já haviam compartilhado este link e o meu compartilhamento foi recusado. O resultado foi que o miserável que compartilhou aquele vídeo primeiro está ganhando 4 meses de Reddit VIP de graça às minhas custas do meu vídeo. Me fala se você não é rir pra não chorar. E por último, a central faz esse tipo de conteúdo sim, em razão de que sabemos que tem público que gosta de assistir coisas assim. E principalmente porque eu mesmo gosto de fazer. Então, sem choro. Quem curte, agradecemos o seu apoio. Quem não curte, lamento. É só não assistir. Mas não adianta pedir, porque esse conteúdo não vai parar de ser feito. Beleza? Recado dado. Enfim, galera. Essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar e compartilhar o vídeo com seus amigos. Se inscreva na central e clique no nosso sininho de notificações para não perder nenhum upload. Estamos no Facebook, Twitter, nosso servidor do Discord está bombando e, é claro, temos o Patreon e Apoia-se. Utilize a Game for Fun para comprar os seus jogos com descontos incríveis. O link está aqui na descrição. Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri